Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Atinho e vamos lá começar aqui mais um vídeo de Clash Royale no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um deck de Executor, uma carta que, vocês sabem, foi a carta que mais teve mudança nesses últimos balanceamentos e o Executor a gente acabou enfiando nesse deck de Gigante Real. Vocês já devem reconhecer bastante dessa combinação de cartas, né? É um dos decks mais comuns de Gigante Real que tem, basicamente a gente acabou trocando o Bebê Dragão pelo Executor. E eu tô gostando bastante dessa variação, trocando o Baby Dragon pelo Executor, porque o Executor ele faz praticamente a mesma coisa que o Bebê Dragão, só que agora com essa mudança que ele acabou ganhando alcance pra 4 e um pouco mais de ano por segundo, chegando a ficar exatamente 300 de ano por segundo, deixou o Executor bem interessante nesse deck de Gigante Real. Então eu vou mostrar pra vocês, a gente tá bem perto de pegar 5.900 troféus, 5.900 troféus dá pra ganhar um baú lendário, o que é bem interessante, então vamos lá. Basicamente a gente consegue substituir o Bebê Dragão com o Executor em vários decks, já que o Bebê Dragão ele tem essa mesma função que o Executor, né? Só explicando o motivo dessa mudança. Ele tem a função do Executor de ser uma carta difícil de lidar, com bastante vida que não morra pra magia, a não ser foguetão, é claro. É... com dano em área e também com alcance. Não uma Valkyrie que tem nem área, mas não tem alcance e também não tem a Coveira Aérea. Ah, e a princípio, o Executor tá muito forte, muito forte contra a Lava Round. Tá acabando com os Lava Pups em um hit, então você nem vê os Lava Pups chegando. O Executor tá uma doideira, mano. Tá uma doideira. Eu tô gostando bastante dele. Bom, vamos lá, vou usar o Relâmpago pra... alterar essa Domadora com o Lenhador. Mega Servo vai fazer a Limpo aqui e, mano... Esse comecinho de jogo tá interessante. Estamos jogando contra talvez um Bird Span de Domadora. Um Bird Span de Domadora com Lenhador. E Arqueiras. E Arqueiras. Eu tenho que testar depois, mais tarde ainda, o Executor em decks de Golem. Mas, eu tô achando que pra decks de Golem não tem muito sentido colocar o Executor, porque, depois de alguns testes, o Executor, ele não é uma carta pra fazer push. Ele é uma carta que ele pega muito valor por si só. Mas, pra fazer push, o Baby Dragon, ele encaixa melhor. Pelo menos, por enquanto, nos testes. Ele encaixa melhor... Ele por si só. Porque, se eu for fazer push, o Baby Dragon, ele é mais barato que o Executor. E aí, você consegue encaixar ele com mais alguma carta, né? É isso que eu venho sentindo. Mas, não sei. Eu quero testar ainda. Eu quero muito ver um deck de Golem com o Executor e fazer um 20-down pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. Mas, isso a gente deixa pro próximo vídeo. E deixa pros próximos testes. Porque, por enquanto, a estrela do momento é o Executor com o Gigante Real. Olha só, a gente tá controlando bem o jogo. O cara tem o Veneno. Então, o Executor, ele é bem tranquilo. Eu posso colocar ele atrás. Não tem nenhum foguete pra acabar com a graça do Executor. Eu posso mandar o Lenhador. Um Mago Elétrico. E vamos trocar aqui. Nossa Senhora! Acabei tomando muito dano dessa Domadora com Morcegos, velho. Pelo amor de Deus! Tá. Meu. Isso aqui também é perigoso? Vamos ver com quem a gente se sai. Isso aqui tá bem perigoso, gente. Vou mandar aqui, ó. Gigante Real. E, por favor. Tronquito matou tudo ali. Se o Gigante Real der mais um hit. Uou! Tranquilo, tranquilo. Levamos esse game. Levamos o game. Isso aqui foi... Cara, eu não achei que uma Domadora com 3 Morcegos ia dar tanto dano. Eu deveria ter colocado mais cartas por ali. Só que acabou dando tudo certo. Ele gastou um bunker cheio naquele ataque. A gente mandou mais um ataque de Gigante Real. Não conseguiu defender. A gente predictou ali um tronco de segurança. Deu muito certo. E a primeira partida a gente levou pra casa. Safe, safe. Você vê que nessa matchup, em específico, o Executor não fez muita diferença. O Bebê Dragão faria a mesma coisa e deixaria o deck um pouco mais versátil. Porém, vamos ver se a gente cai contra algum deck de beatdown. Contra decks de beatdown é que o Executor, ele tá... Nossa, dei Miss Click. Caraca, isso aqui não era pra ter saído não, mano. Meu, era pra ter jogado a fornalha. Seria o Gigante Real. Na verdade, eu nem ia clicar. Eu ia mexer o braço, vocês viram? Deu uma batidinha ali. Eita, complicado, complicado. Aí, deu ruim. Só que parece que a gente tá jogando contra a X-Bow. Talvez a gente tá jogando contra a X-Bow, não deu tão ruim assim. Mas deveria ser mais tranquilo. Vamos ver como que a gente se sai. Eu vou usar o Relâmpago pra finalizar isso. Porque, meu, isso aqui não dá pra segurar, não. E ele vai de coletor e vai pegar muito Elixir na minha frente. Mas eu não tive escolha. Acabei jogando o Gigante Real completamente errado, né? E eu ainda agressivei com o Relâmpago na primeira Mosquiteira. Tudo isso foi errado desde o começo. Ainda bem que a gente tem um Deck Counter. E ainda bem que ele não tá jogando na X-Bow defensiva. Porque senão a gente tá lascado. O cara se encolou, provavelmente ele vai querer usar a X-Bow. É isso. E acho que agora a gente conseguiu recuperar o game. Deve ser dado pra recuperar o game bem. Olha aqui. Finalmente deu pra relopejar. Coletor de Elixir dele. A gente não tá mais atrás no Elixir. O Gigante Real fazendo a boa. E o Tronco também fazendo a boa. Obrigado pelo Relâmpago. Perfeito. Vou fazer isso aqui, ó. Lenhador, Gigante Real. Vai counterar isso perfeitamente. E esse pack vai dar tiro lá ainda, hein? Essa Fúria vai dar bom. Lindíssimo. Se ele usar a Ultra X-Bow, vocês já sabem. É o Lenhador. Ele gastou a Mosquiteira, hein? Você não queria ter gastado a Mosquiteira assim. Não queria mesmo, meu amigo. Ok. Ele acabou de gastar a Tesla. O que... Perigoso, perigoso. Porque o Gigante Real vai fazer a festa. Se ele usar a X-Bow... A gente tem o Relâmpago. Se ele não usar a X-Bow... O Gigante Real faz a festa. E bom jogo. Cara, essa partida... É crueldade contra a X-Bow. Eu joguei muito de X-Bow na temporada passada. E o Gigante Real com o Relâmpago é crueldade contra a X-Bow, velho. Se ele colocasse mais X-Bow defensivo no começo do jogo, talvez ele puxasse para o empate. Mas, vocês viram que mesmo com vantagem de coletor de Elixir e eu fazendo um ciclo completamente errado no começo do game, velho... Não deu para ele. Gigante Real... Destrói. Destrói. Agora a gente está jogando uma partidinha contra o John. Está indo bem no push, hein? Está indo muito bem. As partidas estão até que bem controladas. Bem controladas, entre aspas, né? Na verdade. Aquela última partida até que foi bem controlada tirando o último... Último push lá de Domadora que quase que desandou. Mas esse de X-Bow foi bem controlado. Depois que a gente... Deu umas vantagens, a gente arrumou o ciclo, tal, tal. Deu tudo certo. Parece que agora a gente está jogando contra... Balão! Interessante o balão. Eu vou até mandar aqui, ó... Gigante Real na frente desse Executor. A gente já forçou um Tornado só para ele matar o Executor porque provavelmente não queria lidar com o Executor com pouca vida, né? Mas tem uma fornalha para matar essa Tesla. Dando o suficiente para deixar a Tesla praticamente morta. E, mano... Não caímos contra nenhum deck de Beatdown. E uma coisa aqui, vocês devem ficar um pouquinho... Um pouquinho receoso. Esse nosso deck de Gigante Real não ter Tornado, mesmo que tenhamos o Executor. Geralmente você vê deck de Executor com Tornado. Eu já joguei bastante, bastante, bastante mesmo com essa avaliação. E eu não sinto tanto a falta do Tornado. Porque o Mavo Elétrico, ele já ajuda bastante nesse quesito. E o deck de Gigante Real você não faz o Push muito grande. Então acaba não tendo muitos Pushs grandes para você ficar usando Tornado. E o dano do Executor já é alto o suficiente para você não precisar do Tornado para matar algumas tropas antes de chegar na torre. Então, nessa questão, bem tranquilo. E isso aqui é GG já. Não tem nem discussão, mano. Ele gastou Relâmpago. Gigante Real, ele não tem Torre Inferno para parar. Mesmo que tivesse, tem um Relâmpago. Tesla também não serve muito bem. É só a gente ser feliz. Sei nem porque eu coloquei esse Linhador para matar a Tesla, mas enfim. É o que tem para hoje e é o que a gente vai levando. GG. Nossa, ele até colocou o Balão do Desespero. Até colocou o Balão do Desespero ali, mas eu tinha um Mavo Elétrico já em campo, então óbvio que não ia dar em nada. E é, cara... Balãozinho Lendário para a conta. 5.900 troféus. Olha aqui, mais 30 para a conta. Olha a nossa recompensa. Recompensa de Marco. O que será que vai vir? Por favor, Dragão Elétrico. Dragão... 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 Dragão Infernal. Não veio Dragão Infernal, veio Domadora de Carneiro. A gente está começando a aumentar a nossa coleção de Domadora de Carneiro, hein? Agora o nosso próximo passo da temporada é pegar 6k. Então o vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. E é isso. Até a próxima. Falou, falou. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau.